sem gravar e lembro logo depois, bom, voltando, o senhor Fábio, o senhor Paulo mandou o vídeo, eu comecei a ver e realmente ele vai tomando conta, você quer saber o final, é igual um bom livro, é igual um bom filme, uma boa história, e é uma boa história, você quer saber qual que é o final do negócio, a pessoa está viva ainda, mas ela construiu, olha só, um túmulo com churrasqueira, túmulo com churrasqueira, bom, se fosse só isso, já seria bastante inusitado, mas não é só isso, ele construiu dentro do cemitério, ele trabalha com carpintaria, com pedreiro, ele é pedreiro, então ele fez o próprio túmulo, que tem três andares, no primeiro andar, tipo uma capelinha, um lugar reservado para orações e tal, o segundo andar é onde ele vai ficar, junto com a namorada dele, e o terceiro andar, uma churrasqueira, é lá em cima, no terraço, uma churrasqueira, que segundo ele, no dia que ele passar dessa para melhor, ele não quer saber de ninguém chorando não, quer a galera fazendo festa, comendo churrasco, bebendo cerveja, tomando chimarrão, ele é gauchão mesmo, os troços dele é pintado na cor da bandeira do Rio Grande do Sul e tal, é um negócio muito interessante, muito interessante, vocês vão, é, vocês iriam se assustar ao ver, depois eu vou, na hora que o Paulo acordar, eu vou sugerir, apesar que ele já deve, pode até ter feito isso já, é, colocar essa, essa, essa matéria no, no grupo, para a galera toda ver e espalhar, né, para outras pessoas, porque a história realmente é muito interessante, o cara já pensando na morte, né, e fazer um negócio desse, deixar pronto o túmulo com churrasqueira, é, só falta ele deixar uma, uma geladeira abastecida, já com as carnes, com a cerveja, com o que ele quer, vai, que a turma festeje. Bom dia para o Fernando Ferreira, que já está acordado, tamo junto, Fernandão, tamo junto, já está acordado, uma quarta-feira, é, abençoada para todos, amém, nós tudo, o Gustavo também, o Gustavo, eletricista, também, já está acordado. Viu? Mas eu vou principiar o trem do começo. A história do Gerardinho, o subaquinho da perna, essa história, é, é longa, é uma história, está longa a história da vida, Gerardinho não pode parar, é, o Evandro de BH, bom dia, dia, é, deixa eu vermos ver aqui, o que que é dia hoje, tan 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 tan, o dia 23 de agosto, é para ser comemorado o dia da injustiça, que é isso, dia da injustiça, é, é para ser comemorado isso, meu Deus do céu, dia da injustiça, é, ultimamente no Brasil tem, é, praticado bastante, dia da injustiça, dia do internauta, também temos praticado bastante o dia do internauta, que a galera não sai do telefone, celular, né, é, igual aquele, aquele lance que nós colocamos aqui ontem, é, passa nove horas por dia no celular, e das nove horas que passa no celular, é, a maior parte do tempo é só vivendo bobagem, né? Os internautas, os internautas estão chegando, o Eduardo de Bom Jardim, no Rio de Janeiro, bom dia, Marcelo Martins também, bom dia, é, começando o dia com ele, é, não, essa de ontem, né, vocês se lembram, lembra? Essa aqui, ó, vamos, vamos ver, A gente passa nove horas por dia na internet, só vendo coisa que não precisa, que não interessa. Eu estava aqui pensando se nós somos realmente o futuro dessa nação, Paulo, nós passa a média de nove horas por dia no celular, o tanto de tutorial, o tanto de curso que tem de graça nessa rede social, nós não aprende nada, não aprende remendar um pneu, É engenharia, é física, é química, é mecânica, é idiomas, é geografia, tudo de graça nas redes sociais, e nós passamos o dia todinho só vendo coisa que gente sem vergonha. Eu estava vendo no YouTube um curso gratuito de atendente de farmácia, de graça, tem três anos que está no YouTube, tem duas mil e quinhentas visualizações, o vídeo do Frank Aguiar fazendo harmonização facial no programa do SBT, em cinco dias deu sete milhões. Ninguém aprende nada, é o dia todinho na rede social, só vendo coisas sem futuro, aquela mulherzona borrachuda, zona dançando, vídeo de pessoa caindo, se lascando, negro batendo carro, vídeo da polícia prendendo, mas coisa de futuro nós não vê não, Paulo. Eu estou em dúvida se nós somos um futuro da nação, é difícil. É difícil, essa aí, essa está mais para ser a comemoração do dia de hoje, né? É, alusão ao dia de hoje, dia do internauta, dia do internauta, ô, vaguinho de pinga, bom dia, mulambada, bom dia, vaguinho, beleza, nada aborrece. É, deixa eu ver aqui o que mais, além do dia do internauta, que passa nove horas do dia, olhando só coisa de gente que não presta na internet. Também é dia da intendência da aeronáutica do aviador naval também. Ah, o aviador naval, muito bem. Intendente da aeronáutica, eu não faço ideia do que seja, né? É, que é intendência, é um, eu não sei, eu não sei. Ô, quem faz aniversário hoje e é bastante conhecido? Ah, aniversariante de hoje, Nelson Rodrigues, que viveu entre 1912 e 1980, Nelson Rodrigues. Ainda tem algumas entrevistas dele aí pela, né, perdidas pela internet afora, né, que estavam em televisão e o pessoal passou para, digitalizou e colocou e tal. E uma das frases, ele tem frases célebres, mas muitas frases célebres. Tem um livro que foi escrito pelo Armando Nogueira, que era diretor de jornalismo da Globo, a respeito do Nelson Rodrigues, A Sombra das Chuteiras Imortais. O Nelson Rodrigues era, né, era fluminense doente, me parece. Era fluminense e tal, e ele tinha observações, assim, fantásticas a respeito do futebol. Frases imortais, frases imortais. Ele é sensacional. Mas fora do futebol, ele tinha uma frase, e essa é para não se esquecer jamais, e entrar, né, com força nos anais da história. Ele disse o seguinte, Os idiotas vão dominar o mundo, mas não é pela competência, não, é porque eles são muitos. É porque são muitos. E o idiota, é, a pessoa que não tem, né, né, não tem senso de nada, né, sem senso nenhum, tem essa vantagem, né, como não tem senso de nada, também não tem senso de que não tem senso. Entendeu? É, ela também não sabe. Ah, Paula Toller, do Kid de Abelha, tá fazendo mais um aniversário, e vai continuar do mesmo jeito, com a mesma carinha, do mesmo jeito. Você olha para ela, tem a mesma cara de praticamente quando ela estava lá com seus vinte e poucos. A Glória Pires, a Suzana Vieira, a Tônia Carreiro, que viveu entre 1922, 22, hein, e 2018. Tônia Carreiro, era aquela pessoa que, tipo a Paula Toller, não envelhecia, parecia que dormia dentro de uma vasilha, dentro de uma banheira de éter com clorofóbico. Não envelhecia de jeito nenhum. A Tônia Carreiro ficou, né, uma mulher linda, mulher maravilhosa, até os últimos momentos da vida. É, era uma mulher muito bonita. A Tônia Carreiro. E, deixa eu ver aqui, papapá, papapá, não, 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 é, o restante não interessa muito, não. Não interessa. Eu, Eduardo, de Bom Jardim, Pascoal, você sabia que 50% da salsicha é sal? Sim, os outros 50% é sicha. É, sal, metade é sal, metade é sicha. Duas sílabas. Em duas sílabas, a salsicha é mei sal e mei xicha. muito bem. A vida é um trem-bala, parceiro. Por falar em trem-bala, é, eu vou ler pra vocês aqui uma noticiazinha, que é de veras interessante. É, curiosíssima, diga-se de passagem. o Vander, bom dia, Pascoal, me tira uma dúvida, o que seria um aviador naval? Não faço a menor ideia. É um cara que voa num barco, ou um que navega num avião? Não entendi nada. Nem eu. Tamo junto, parceiro. Nem eu entendi nada. Aviador, é aviador naval mesmo que eu li? Deixa eu ver aqui, vamos ver aqui. É, é aviador naval. É, em tendência da aeronáutica, e aviador naval. É, um aviador naval, é isso mesmo. É, felizmente, ou infelizmente, está certo. É, o Mauro de Lagoa Santa, bom dia. Vamos lá, buscar uns trocadinhos. O tema do dia hoje é salsicha? Não, é só sal. A outra metade do tema é sicha. O tema está dividido em dois, porque metade da salsicha é sal. a outra metade é sicha. Então, se a marca é sicha, bons produtos indicha. Nossa. essa foi da síndrome de cabuloso. A síndrome de cabuloso, a piadinha mais sem graça que você pode ter ouvido. é o Eduardo de Bom Jardim, Pascoal. O sujeito era tão vagabundo que um dia ele saiu para procurar emprego e quando ele voltou para casa, a mulher dele perguntou assim, conseguiu emprego? Aí ele falou o seguinte, não, a vaga era para ambos os sexos e eu só tenho um, esse é o estilo cabuloso, esse é o estilo cabuloso. A vaga é para ambos os sexos e eu só tenho um, eu só tenho dois, é, acerta ele, esse é o seu madruga, o seu madruga arrumando desculpa para não arrumar emprego, é mais ou menos isso, bom dia Anderson Clayton, deixa eu ver aqui o bom dia que ele mandou aqui gravar. gravado, vamos ver, se não, senhores, bom dia, meu Deus do céu, é, 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 é isso aí, é, 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 até esguelar e, tá bom, acabou, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, aproveitando o, o cabuloso já está na área também, já tomou aquele café feito com massa de rebocar parede, é, 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 é Eita! Oh! Cabuloso! Cabuloso! Que isso? Que isso? Tô entendendo esse tempo não. Oh, Bascual, vamos contar uma piada de rabidão. O camarada, rapaz, foi confessar com o padre. Entendeu? Aí ele falou assim... Oh, padre! Eu fiz sexo antes do casamento. Aí o padre virou pra ele e falou assim... Antes do casamento é fácil. Eu quero ver você fazer sexo depois do casamento. É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Antes é mole. Eu quero ver cinco anos depois. Cafézinho? Ótimo! Cafézinho, está forte. Seu cara... Cheguei a fazer café. Esse seu café não é forte, meu filho. Seu café é o Mike Tyson. Isso não é um café, não. Esse café é o Mike Tyson. Pelo amor de Deus. Esse café dá uma porrada no peito do freguês. Que ele não para em pé de jeito nenhum. É isso aí, Pascoal. Estamos juntos. Esperando umas sete horas. Vamos sentar o cabelo. Também só pedir Deus. Né não. Com um banzinho, subir. Pegar umas 450 com o vento por cima. Vamos que vamos. Né não, Pascoal? Não. Tamo junto aí. Né não. 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 Cinco e meia já. Cinco e meia. Vamos lá. Programa do Pascoal. Acorda aí. Oh. Acorda. Ahn. 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 Aqui. É... Esclarecendo o... A dúvida do Vander e também de outras pessoas. O que seria um aviador naval? Aviador é um aviador. A única diferença é que ele é um aviador, um aviador que trabalha na marinha. Aí ele é um aviador naval. Porque ele trabalha na marinha. Mas ele é um aviador. Piloto de avião igual qualquer outro piloto de avião. É. Né? Pois é. Eu sei. Vocês estão me olhando com a mesma cara que eu tô olhando pra vocês. Então por que é aviador naval? Não podia ser um aviador da marinha? Não. Resolvia. Não. Não. Mas ele é um aviador naval. Ele é um aviador, mas ele trabalha na marinha. Né? Agora, por exemplo, há pouco tempo a marinha do Brasil passou a contar com mais um piloto curso de caça operacional no curso de especialização operacional de aviação de caça na marinha. É. Que foi realizado pelo esquadrão Joker. Tududududum. Tudududum. 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 E a organização militar da Força Aérea Brasileira FAB, né? Em Par... Parnamirim. 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 Rio Grande do Norte. Então é isso. É. O aviador naval. A aviação naval é um ramo da aviação militar destinado a operar em ambiente marítimo. Normalmente em cooperação com forças navais. A aviação naval é também conhecida por aeronáutica naval. Ou aviação marítima. Ou forças aeronavais. Forças aeronavais. Tem essas variações, mas no final das contas se negifica a mesma coisa. Pois é. É. Se a gente pode complicar, pra que simplificar? O negócio é complicar. Simplificar é bobagem. É... Tararã. O Eduardo de Bom Jardim. O Pascual, pior do que... Do que essa, é aquela loirinha, né? Tararã. Que na hora de preencher a fecha, se candidatou a uma vaga de emprego. Tava lá. Nome. Aí ela colocou. Paula. Endereço. Rua tal. E na hora de preencher o sexo, ela escreveu. Três vezes por semana. Sexo, três vezes por semana. Quando aguenta. Quando não aguenta, não vai, não. Ela não vai, não. Ela não vai, não. Ela não vai, não. É. O Dani Gil. É. O Thaís da Cabritinha. Tabuloso. Paulo Lúcio. E Marcelão da 101. Meu amigo Carlos da Dua Santa. É o Pascual. O cara que inventou a salsicha, ele foi bem criativo, né? E também temos o salsicha, a do Scooby-Doo, né? Que é aquele figuraço, né? E só alegria, né, Pascual? Anos 80, Pascual, de criança, a gente tinha aquela tradição do televizinho. Que eu ia pra casa dos vizinhos assistir. A época do Scooby-Doo, né? Tanto de desenho bacana, né? Épocas boas, né? É, o cara que inventou a salsicha realmente foi bastante criativo. É, juntou o sal com a sicha e fez a salsicha. Segundo o Eduardo. Ah, ah, por falar em Scooby-Doo, peraí, 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 peraí. Por falar em Scooby-Doo, tem um sujeito que foi viajar com um cachorro de avião. Ele comprou três assentos, né? Três poltronas, três lugares pra viajar com o cão gigante dele dentro do avião. O cão dele parece aquele do Scooby-Doo, né? É... Ele é um dog alemão. O do Scooby-Doo é dog alemão? Eu acho que é, né? É que cachorro é grande pra encardir. É um cavalo de um cachorro, que eu vou contar a verdade. É... O voo foi de Los Angeles pra Nova York, lá nos Estados Unidos. O passageiro surpreendeu a tripulação. É... E a internet também, né? Depois ficou todo mundo assustado. O tamanho do cachorro, dog alemão, que ocupava três assentos do avião. É... O Gabriel Bonner, de 27 anos, é o tutor do animal. E... Ele é manso. Ele é... Senta que eu leio que o cachorro é manso. É... É... Ele explicou que o cachorro, que é uma fêmea, na verdade, Darwin, não cabe na maior caixa de transporte do avião. É... O bicho... É... O cachorro quase que não cabe no avião. Não. Tô falando pra vocês. O cachorro é muito grande. É... É... Animais da raça de Darwin, né? Dessa... Tela... É... Podem ter até noventa centímetros de altura e pesar até noventa quilos. Esse aqui tem muito mais do que isso. É... Não. Noventa centímetros tem a foto do cachorro. A foto do cachorro... Tiraram a foto do cachorro aqui. Primeiro, pra entender a foto, é difícil. Depois que você aí entende a foto, você vê que a foto... Noventa centímetros é a foto do cachorro. A foto três por quatro dele é noventa centímetros. É o cavalo. É... Hã... O dono dele, o Bonior, ele vive com uma doença de crown, que é um inflamatório intestinal, que deixa ele com dores boa parte do tempo. Então, com o auxílio... Como o auxílio, ele conta com a cadela, né? Que tá sempre fazendo companhia pra ele e tal. E ele com as dores que ele sente, ele com a cadela por perto, ele abraça a cadela e tal, tal, tal. Se distrai com ela e ajuda a aturar, a aguentar. É... Os tripulantes e as pessoas no aeroporto disseram que todo mundo tava muito animado em ver a cadela lá. Nunca vi tanta gente sorrindo num aeroporto, o cara falou. É... É... E no vídeo também é possível ver o cachorro cumprimentando o piloto e o copiloto do voo. Ô... A cadela é uma gracinha, né? Pelo tamanho... Falar gracinha pro tamanho dela é esquisito, mas é uma gracinha. É uma cavala de uma cachorra que eu vou te contar a verdade. É... Foi a primeira vez que ela entrou num avião, mas não teve problema, não. Ela ficou tranquila, né? A equipe toda brincou com ela durante o voo e tal, tal, tal. E não teve problema nenhum. A cadela é muito mansa. Mais mansa do que muito corno por aí. Mansinha, mansinha, mansinha. Cinco e quarenta e dois agora, né? Nós falamos em escobidu, né? Nós já que falamos em escobidu. Escobidu, dog alemão. A raça... É a raça mesmo. Ah... O Grua mandou aqui. É... Uma cavala... Uma... Uma cavala de uma cachorra. A Darwin. É... É a mesma coisa do que cavalaria... Nananã... Ah, tá. O... Aí já é outro assunto. É o lance lá do aviador marítimo. Então... É... É a mesma coisa do que cavalaria marítima na aeronáutica. Também pode. Também pode. Também pode. Também pode. A cavalaria marítima. Aonde? Na aeronáutica. Ah, tá. Entendi. Entendi. É... É um monte, né? É... Tá bem. Tá bom. Tá bom. É... O... Eduardo de Bom Jardim. O aviador naval é aquele que dirige o hidro-avião? Também. 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 Também pode. Também pode. Também pode. Ele dirige o hidro-avião. É... Muito bem. É... São quantas horas? 5 e 43 agora. 5 e 43... É... Aham. O Scooby-Doo e o Marmaduke. Marmaduke? Marmaduke? Era dog alemão também? Marmaduke... Marmaduke... Mas o Marmaduke... Ah, é... O... Tem o cachorro, né? Tem várias... Vários filmes dele. Marmaduke... Marmaduke... Também é um dog alemão. Também é um cavalo de um cachorro. Que parece mais um cavalo do que um cachorro. Que é quase um cavalo e não é um cachorro. Mais um pouco... Mais um cadiquim. Ele nascia cavalo e não nascia cachorro. Oita! A horse with no name... Aqui... É... O Vander... O Pascoal aqui... Deixa eu te contar uma coisa. A minha vizinha tinha um cachorro grande desse. É... Ele... Na verdade veio escrito cachorro quente. Mas eu tenho certeza que isso aí foi o... O corretor ortográfico que te deu um tombo. Então... Não vou nem considerar. Né? Então... Vamos lá... Minha vizinha tinha um cachorro grande desse. Quando ele latia... Os copos até tremiam em cima da pia. Latia, tremia em cima da pia. Deu uma boa rima também. Diga isso de passado. Na hora de comer parecia um brontossauro. E devorava um tacho de angu de uma vez só. Eeeeetha! O velho angu de cachorro. Quem se lembra do angu de cachorro? É antes desse negócio de ração. De ter ração para tudo. Ração para isso. Ração para aquilo. Cachorro, né? Geralmente lá no interior. Era desse jeito. Você comia o que sobrava do almoço. Você juntava tudo na panelinha. Punha lá para o cachorro. E comia feliz da vida. Comia aquilo na felicidade. Ou então você fazia o angu de cachorro. Né? E angu de cachorro. Era mais ou menos. Você ir no açougue. É... Pegar a limpeza. Que eles chamavam, né? Aquelas coisas da carne. Que o açougueiro tirava ali. Jogava no lixo. E tal. Aquelas tiras de gordura. De não sei o que. Tal. Aquela. O interessante é que tivesse cheiro de carne. Você pegava aquilo tudo. É... Dava uma refogada. Né? E fazia um angu. Ali em cima daqueles... Daquelas... Daquelas tiras, né? Daquelas sobras todas de carne ali. Que esse pedacinho. Que hoje em dia o pessoal está vendendo é tudo. Tá vendo? Tem... Tá sobrando assim mais não. É... Não tá sobrando assim mais não. Aí você pegava aquilo ali. Jogava fazia um angu. Né? Unha pro cachorro comer. Oh! Eu o cachorro comia numa felicidade. Aquele cheiro de carne. Né não? É... Depois você ainda pegava um... Um osso de costela. Que osso de costela é bom. Que não acaba nunca, né? Osso de costela de boi. Não acaba de jeito nenhum. É... Aquilo é bom pra afiar o dente do cachorro ainda. Aí ele ainda pegava um osso daquele de costela. E começava a querer ruer. Porque ele não ia conseguir. E ficava ali... Três dias divertindo com aquele cachorro. Com aquele osso de costela. Oh! Beleza! Em cima da... Né? Em cima da carne de boi. E o angu de cachorro. O angu de cachorro era... Era o mió que tava tendo na época. Depois vieram esse... Né? Vem esse monte de... De ração. Ração com isso. Ração balanceada. Com gostinho de carne. Com gostinho de verdura. Com gostinho de não sei o que. Que agora tem as rações veganas. Inclusive. É... Os tutores veganos. Né? Preferem alimentar seus cachorros. Que são carnívoros. Com... É... Como é que fala? É... Com o... O princípio do veganismo. É... E aí vai, né? É assim que as coisas vão mudando. Né? As raças vão mudando. E tal. Vai passando. Geração por geração. Aí cada um toma uma... Né? Uma determinada... É... Atitude com relação ao animal. E aí as coisas vão mudando. Né? É. Vai mudando. Daqui a pouco você tem... Os cachorros tá tudo vegano. Você fala... Ah, por que? Não. Porque teve uma geração que tratava os cachorros tudo. No veganismo. Aí os cachorros acostumaram. Acostuma. É... Acostuma. É... O... Zangibar. O Zangibar. Deixa eu ver aqui quem mais. É... O... Mário Lécio. Ô, Mário Lécio. Bom dia. Fala comigo. Bom dia. Fala comigo. Excelente quarta-feira abençoada positiva. Pra todos nós aí. Amém. Todos estão ligados ao Pascoal aquela quarta-feira. Só de... Bons acontecimentos, hein? Bons nossos pra mais um dia. Com fé, esperança e determinação, né? Pra vencer mais um dia. Simbora, Pascoalito. Avisa o programador da rádio. Ei, Pascoal. Eu estou programando só a flashback do seu programa. Mas de sofrer-se assim pela manhã, não. Sofrer-se depois das oito, depois das nove. Oi, gente. Vamos pra mais um dia, então. Simbora. Excelente dia pra todos. Mas e os cornos da madrugada, gente? Como é que faz? Como é que faz os cornos da madrugada? Os cornos da madrugada tem que curtir uma sofrência também, hein? Meu Deus. Coitado desse. Ô, João de Contagem. Bom dia, Pascoal. Bom dia, João. Bom dia. É... Tadã. Ô, Eduardo de Bom Jardim. Pascoal, ainda bem que o seu programa não está sendo mais gravado. Hã? Quem falou pra você, meu filho? Hã? 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 Grua Ribeiro. Procura por Grua Ribeiro. Aliás, você não vai querer procurar, né? Porque você não está querendo que sua mulher escuta. É... É porque está falando assim. Como o programa não está sendo mais gravado, não tem perigo da minha mulher saber. Ela ontem foi fazer aquele exame de colonoscopia, fez o preparo todo, e tal, tal, tal. O problema é que ela está se borrando toda até agora. Vai no banheiro e sai aquela cachoeira Eu não sei de onde está saindo tanta água A colonoscopia, o preparo da colonoscopia é muito pior do que o exame Muito pior E o que tem de gente fazendo exames de colonoscopia nos últimos tempos Tem até uma vizinha, uma pessoa conhecida, muito próxima Que estava com a barriga desse tamanho Foi fazer o exame de colonoscopia também Aí depois, meu filho, aquela massa que a gente tem que engolir Para dar contraste, aquilo tem que sair Nossa senhora Uma vez eu tive que fazer um exame desse E comi aquela massa, aqueles troços de preparação e tal E entrei naquela ressonância magnética A ressonância começou a rodar, aquele trem começou a rodar em roda de mim O troço rodando ali para ir te fatiando A que trem vai te fatiando Ah, rapaz A massa que iria voltar era ali mesmo Enquanto eu estava no aparelho É, a massa A massa É a massa da mandioca, mãe A massa Oh, cara, vou te contar a verdade Que aperto que eu passei para segurar A massa O Raimundo Sodré Oh, meu Deus do céu Foi duro de segurar E depois que você segura, você levanta Gente, pelo amor de Deus Onde tem um banheiro mais próximo? O banheiro mais próximo é o hospital Você já viu como é que é, né? É, ou em clínica Nossa senhora Você tem que andar muito Ah, meu Deus do céu Não vai dar, não Não vai dar O Marcelo Martins Oh, Pascoal, bom dia Eu comprava bofe de boi Para fazer o angu de cachorro É Antes vendia, né? O bofe de boi Hoje não vende não, meu filho Hoje tudo do boi O povo aproveita Qualquer coisa eles aproveitam Pode ir Pode ir lá no frigorífico Que eles vão te falar Para que serve o bofe de boi hoje? Tem em casa também Meu pai também comprava Usava muito bofe de boi Para fazer angu de cachorro Bom dia, Silene Deus bençoe Um ótimo dia para você Ô, Torão de Araxá Como assim na madrugada? Chamou? Bom dia Estou atrasado, hein? Está atrasado mesmo Já Já deu seis horas Já deu seis horas Falar em deu seis horas Vamos para o comercial Programa do Pascoal Do Pascoal Volta já Volta já Da mandioca, mãe No final Lá na colonoscopia Aqui tem A coisa rodando em roda do C Aquela próxima Vom, 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 vom A massa O Marcelo Mardins Está falando que agora o povo não vende mais O bofe de boi, não É, usa o bofe de boi para fazer chalxicha Tem, tem um pessoal que fala Que se você entrar Para entrar numa fábrica de salsicha E na política Você tem que ter estômago Tem que ter estômago Senão não aguenta não É E em algum Num caso aí Especificamente Hoje em dia tem que ter mais do que estômago Que o negócio está complicado demais O Paulo Fraga do Rio Grande do Sul Já acordou, Paulo É, hoje nós já falamos aqui do Do Sozé aí com o túmulo Com a churrasqueira É, no comecinho do programa Eu estava falando aqui Que você mandou ontem, né O túmulo com três andares Para ter uma churrasqueira E o povo fazer festa No dia que o camarada virar defunto Agora ele está com o sobrenome certo Qual que é? Defunto Defunto Mas é a massa da mandioca, mãe Amassa É a massa da mandioca Ah não, ele vai voltar naquele solo Que não acaba nunca de um ano É O que foi, ô cabuloso? O que foi, cabuloso? O que foi, cabuloso? Oi Bosta de boi, eu sei que é para colocar nas plantas, rapaz Também Lá no passo, daí pega e põe nas plantas Agora bosta de boi vai fazer Fazer Angu para cachorro? Você está ficando doido? É bof, ô Aqui, eu vou ouvir o programa lá Você está muito baixo Ô meu querido É bof Você não conhece bof, não? Bof de boi Bof de boi É um trem que parece O que que parece aqui, troço, hein? O bof Ah, sei lá Esse é um troço macio Parece uma tripa Parece que é uma tripa cheia de gás por dentro Né? Aquele bof Que é uma Ah, uma esponja Ah, sei lá Um negócio esquisito É bof de boi Não é bosta de boi, não Bosta de boi é para Dá para colocar nas plantas mesmo É adubo Não, é É bof Ô, cabuloso Vai dormir que você está com sono Quando começa assim é porque está com sono Está num sono danado Não está conseguindo dormir É Aí começa a escutar bobagem Começa a escutar atrapalhado Ah O O O Torão O Pascoalito O exame mais invasivo que eu já fiz Foi o exame de toque Mas eu sou fiel Sempre no mesmo homem O mesmo doutor Doutor Daniel Ele é maravilhoso É um amor de pessoa Beijinhos, doutor Daniel Oh, doutor Daniel Fofura Fofura de tourãozinho Coisa linda Paixão Paixão de tourãozinho Oh, meu Deus Ai, 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 ai Eu te contar É cada uma que acontece Oh, o outro é bosta É bofe de boi, rapaz Bofe de boi É Ô, cabuloso Aqui, ó O O Torão mandou falar para você Que bosta de boi Quem tem É você na cabeça Eu nunca ouvi falar em bofe Bofe de boi É É daí que vem a expressão do bofe Ai, aquele bofe lindo Bom dia, Pascoal E todos os considerados Beto Dakar Beto Dakar Fernando Ferreira Fala comigo, Fernandão Pascoal, cabuloso Agora endoidou Fala para ele que é bofe de boi É bofe Pascoal, meu pai antigamente Usava também aqui em casa Era pé de galinha Olha, para você ver Dá pé de galinha Com angu para cachorro Também, bom também Bom também Hoje se você dá Você até é lascado Você vai preso É isso aí, Pascoal Tamo junto Bom dia a todos O pior que é mesmo Se hoje você der É um traço de doze para o cachorro E pé de galinha O problema do meu pai É que pé de galinha Não dava para cachorro não Meu pai comia tudo Ele ficava roendo É Meu pai roía Aquele trem lá Aqueles osso Do pé de galinha Eu não consigo comer Aquele trem Até hoje Eu não consigo nem ver Bem Quando eu venho Aquele troço no miúdo Você compra o frango Vem o miúdo Aí tem o pé de galinha O cara vai cortar Aquela pontinha ali Da unha Para você levar o pé Não, pelo amor de Deus Eu não quero não Nem Vou levar esse trem Eu não vou cozinhar Esse negócio Eu não vou fazer Esse negócio Está doido É Não Porque pé de galinha Não rola não Pé de galinha Não rola não O Eduardo De bom jardim Aqui Pascoal O preparo Da colonoscopia Tem que beber Um líquido De 20 em 20 minutos Até a hora do exame Exatamente É Eles chamam aquilo De contraste Contraste O exame É Envia Uma mangueira Para ver Não Envia Não Deve ser Enfia O corretor Enfia Uma mangueira Para ver o intestino Por dentro É Tem esse Também Mas É Inclusive O lugar Por onde A mangueira Passa Mas existe Também O que é feito Só com A Ressonância Magnética Também Que dá para ver Mais ou menos A merda Que tem por dentro Também 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 É Tem o da mangueirinha Também Da mangueirinha Com a camerazinha E sai olhando Lá por dentro E tal Aí o médico Olha Que merda Essa Ai Colonoscopia Meu Deus Não é fácil O que é Cabuloso Você já Estragou O trem Ah sim Então eu estou Ouvindo mal É Está ouvindo Muito mal Bofe Bofe B-O-F-E Bofe Bofe Eu já Conheci de porco Bofe de porco É Tem também É menorzinho Mas tem também Também tem Existe também É 6 e 16 Agora 6 e 16 Quantas horas 6 e 25 6 e 25 É O Geraldo Alves De Brito Mandando um bom dia Para a galera Bom dia Geraldo É O Marcos Alves Bom dia Pascoal Na realidade O Bofe Do Boi É o pulmão Dele É verdade É o pulmão Do Boi O Bofe E o pessoal Faz O Bofe Mas que é esquisito Você já pegou O Bofe Na mão Sim Eu lembro Tem muito tempo Que eu Não é que eu Não ponho a mão Num Bofe De Boi Mas a última vez Dá um nervoso É Porque tem uns trofe Que parece que tem uns Uns buracos Ah Não É muito esquisito Bofe De Boi É Muito esquisito Mas é Mas é bom Bom E Inclusive É Andam fazendo É para você ver Como é que o pessoal Antigo Tinha lá As suas Na prática Eles descobriam As coisas Né É O Pessoal Quem tinha Por exemplo Anemia Né Problemas de anemia Coisa do sangue E tal Ah Dá Bofe De Boi Dá Bofe De Boi Bofe De Boi É Bom Bofe De Boi É Bom Bofe De Boi É Bom E assim Né É Depois Começaram a fazer Algumas Algumas Experiências E tal Hoje em dia Tá praticamente Comprovado Né Que o Bofe De Boi É rico Em ferro Ou seja Né Para quem tem Problemas de anemia E tal É muito bom Comer Bofe De Boi E o povo Antigamente Já sabia Disso Né A turma antiga Tá em Matosinhos Pra quem É Vai estar Ralando Como eu Fora de Matosinhos Em Pedro Leopoldo Hoje nós vamos ralar Então forte Olha tem Tem feriado em Matosinhos Hoje É feriado Depois eu tenho que ver Que o que foi Que você mandou Aqui Que não tá Não baixou Não baixou Exame de toque Pior é O médico Se chamar Doutor Generoso Em Caxias Tem um Doutor Generoso Doutor Generoso É O Zé Maria Canarinho Bom dia Velhinho Bom dia Amigos do grupo Bom dia Zé Maria Canarinho Bom dia Amigos do grupo A Maria A Maria Da Luz Alvarenga Maria da Luz Faz tempo Que você não aparece Por aqui Maria Faz tempo Que você não aparece Por aqui Bom dia Bom dia Bom dia Aqui Fiz saudade De falar com você É Você sumiu Pascoal Eu já comi bofe Demais Na época A carne era muito cara A gente comia Era bofe Bofe É coisa de raiz Coisa de Nutella Não Não É E outra coisa Você está falando de pé de galinha Pé de galinha Tem muito colágeno Viu É muito bom Verdade É Não Eu é que não consigo comer Não consigo Não 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 tem jeito Não tem jeito De eu morder Aquele trem Não É O meu pai Pegava aquele Ele ficava rodando Aquele osso Do pé de galinha Na boca Terra É claro Nossa Eu ia fazer uma festa Eu não consigo comer Não Não tem jeito É O Bofe de boi E Músculo Né Na minha época De criança Ela tinha Né A carne Tinha A carne De primeira Carne de segunda Carne de terceira E limpeza Né Limpeza Você conseguia Né De graça Até lá Com açougueiro Pra fazer Angu de cachorro Carne de terceira Era tipo Músculo Músculo Naquela época Era carne terceira Lembra? É O músculo Você só fazia Moído Né Pra fazer Macarronada De domingo É É É Porque você não comprava Carne moída Assim né Você comprava carne Levava pra casa Aí tinha Aquele Aquele munhozinho Pequeno Você prendia ele Na beirada Da mesa Né Prendia o pé dele Na beirada da mesa E Lascava O braço Ali Meu filho Pra moer a carne É É A gente tinha que moer a carne Em casa Porque não tinha esse negócio De carne Em nosso hogueiro É Passa pra mim duas vezes Eu não tenho Não tinha esse não Não É O martelinho De bater o bife Hoje tem aquela Maquininha que você passa lá Ela faz um monte de furo No bife Pronto Tá batido Não Na nossa época Não tava batida Assim não Era aquele martelinho Não E Não Fora Fora as pessoas Que batia Né Outra coisa Naquela Na tábua de bife É Batia Tempero Batia Como é que chama? É Ô meu Deus do céu O O alho Batia o alho Ali e tal Só pra O pessoal pensar Que tava batendo bife Que tava comendo bife Mas não tava não Não tava não Batia o alho Ali na Na tábua Do bife Né Aí depois Jogava o alho E a cebola No óleo Pra sair aquele cheiro E tal Dava aquele cheirinho Aí a pessoa Tô fingindo Tô fingindo que tava comendo bife Mas não tava não Não tava não É Conheço 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 Aqui ó A A Fabiana Também falou que É bom É bom É bom pra pele Também o colágeno Do pé de galinha É muito bom É bom pra pele Ele tem colágeno Quem come Tem a pele saudável Tem a pele bonita É muito gostoso É Eu não gosto E aí ela compra Geralmente eu passo Quando compra Ela compra um quilo Faz tudo Come tudo no dia só Sério Eu também não aguento comer não Mas e a Fabiana Eu como mesmo Eu não gosto Eu não gosto Eu acho esquisito A minha bisavó Aos 95 anos Ela quebrou o fêmur O médico falou Vai comer pé de galinha Hoje ela recuperou tudo Ela tá com 103 anos É mesmo 104 É mesmo Quebrou o fêmur E o médico recomendou Comer pé de galinha Caramba Essa aí eu não sabia É bom saber É bom saber Ó gente Anota no caderninho É bom saber É O Beto da Cafa O cabuloso Tá fumando Tá bebendo Essa hora da manhã É que ele passa A noite inteira acordado Passa a noite inteira acordado Ô Fernando Ferreira Não Ele cozinhava tudo direitinho Não entendi É Depois você Depois você manda aí O contexto Tá fora de contexto Ô cabuloso Ô cabuloso O tourão Cabuloso Não confunda bofe Com bosta Com bop E Se você chamar o bop Né De bofe Ou De bofe Você vai arrumar Um problema sério É Bofe Para anemia Eu não sabia Fígado Eu sabia É fígado também Fígado Não Fígado é o principal Fígado é o principal Mas o povo antigo Falava que Comer bofe Também era bom Também O primeiro era fígado Né Ah fígado de boi Cru Aí tinha isso também Né Não era só Não era o fígado O fígado bem passadinho Acebolado Não É Podia também Mas o bom Era comer Fígado de boi Né Cru Aí é difícil Aí É Difícil Aí é difícil Deixa eu rodar o comercial aqui Que já está atrasado Para caramba Vamos lá Programa do Pascual Volta já Volta já Vamos na sequência O Marcelo Martins É Caldo de mocotó Também tem colágeno Para caramba Tá É Pode sentar Bota que não tem problema não É Caldo de mocotó É Colágeno em tango Tem gente que toma Todo dia de manhã Né Mas tem que estar fresquinho Caldo de mocotó Se esfriar Bicho Acabou Não Você foi na geladeira Você Requentar caldo de mocotó Meu Deus Do céu Pra que eu seja nojento Não Mas caldo de mocotó Requentado É É Difícil É Difícil Ô Wagner Costa Bom dia Pascual Agora eu entendi Por que eu dou o apelido De um amigo meu Que era Bofe É Porque ele é Abaixo de carne de terceira Hã? Abaixo de carne de terceira Carne de terceira Tinha isso Na minha época Tinha isso Carne de terceira Você ia no açougue Tinha um toco No meio do açougue Lembra disso? Lembra disso? Lembra disso? Um toco no meio do açougue Que era uma coisa de árvore Né Era um Era um Tronco de árvore Você arrancava aquele toco Punha no meio do açougue E uma machadinha Uma machadinha Um serrotinho Aquela machadinha ali Tinha coisas que você pedia Que o cara Metia machadinha Em cima do Do covo com osso Com pele Com troca E depois O que saia Era isso mesmo Lembra disso? Lembra disso? Aquela machadinha No meio do açougue? É As carnes penduradas em volta Não tinha geladeira Não tinha nada As carnes penduradas em volta Aquele papel de embruir a carne Que parecia uma caixa de papelão O papel era mais grosso Do que Do que Gente sem educação Muito grosso Bom dia Pascoal Quem é o Adriano Lá das bandas do Goiás Tem três coisas na vida Que se você conhecer Você não Não be Bera Não é beira Não beira É De jeito nenhum É cozinha de restaurante Fábrica de salsicha E passado de mulher Você conheceu o passado Como que faz salsicha É É E restaurante Cozinha de restaurante Você não come É Ô Michelin 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 Fala aí Michelin Fazer muito Gente boa Não tem nada no ar Eu lembro que minha mãe fazia Bom é um ovo Estou fazendo dois ovos E agora É Porque Você não comprava carne É Mas qual Vou dar uma tíliosa Agora Vou explicar Colar Pé de galinha Desse negócio Tudo aí Você não Tomar muita vitamina C Não janta nada Fica Fica Dito Eu estou falando Mais alto Do que você No seu recado Na hora Que for gravar Abaixa Ou Sai um pouquinho E grava É Colágeno Sem vitamina C Não fixa No organismo É isso É O Fiuza Depois também pode Explicar Se é verdade A Leila No Rio de Janeiro Bom dia Bom dia Antônio Marcos Bom dia Primos e primas Pascoal O pé de galinha É rico Em colágeno É que o pessoal Já Andou falando Aqui Mas aí O Michelin Falou que Se Não tiver Se não tomar Bastante vitamina C Ele não Não fixa No organismo Existe Essas coisas Existe Essas coisas O João Murilo Diga lá Bom dia Bom dia Pascoal Bom dia Tá bom Deus abençoe você Pelo amor de Deus Esse papo aí De bofe Pé de galinha Tira até a fome Da gente Carne é bom É picanha Contra filé Entendeu Pelo amor de Deus Vamos melhorar O papo Ele tá danado Ele tá perdendo Até a fome Ô João Murilo Deixa eu falar uma coisa Pra você aqui Quem falou Em comer bofe Que foi só mulher Você não ganha não Começa não Não começa A querer chutar Da medalhinha Pra cima não Que nós falamos Pra ela aqui Ô Maria da Luz Dá um Como é que fala Aquele negócio Do Robinho Aquele tapa na nuca Aquele Pedala Robinho Dá um pedala Robinho Nesse No Murilo aí Ô Murilo Dá um pedala Robinho Fica quieto Comer bofe É pra raiz Meu filho É pra qualquer Não Naquela época Lá na Na pobreza Era o que tinha E é o que tinha E pronto Acabou E E achando bom E pé de galinha Também Eu nunca gostei De pé de galinha Não Mas pé de galinha Também É Ô Zé Maria Canarim Você já comeu Churrasco De pé de galinha Não Pé de galinha Eu não comi Nem cozido Ainda mais no churrasco Não vi jeito nenhum Nem Pé de galinha Fazer churrasco Com pé de galinha Ah Vou te contar A verdade É Ô O Vaguinho de pinga Pé de galinha Com macarrão É muito bom Ainda mais Tomando as brejas É Pé de galinha Com macarrão Não Frango com macarrão Dá Fizinho frango com macarrão Pé de galinha Só pé de galinha Ã Ã Ã Ã Vai rolar não O Altaí da Tijuca Deve tá Pra variar De forga Né Porque Ele Acabou de acordar E só mandou Um Bom dia Tipo assim Não tô sabendo De nada Que tá acontecendo Pra ele Nada 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 Aqui ó Cês tão falando Em coisa Boa pra pele A Jennifer Aniston Aquela Atriz americana Falou que faz Tratamento Facial Com Esperma De salmão Hum Esperma De salmão É É O povo que come A ova de salmão Né E é chique Pra caramba Ova de salmão O que que é O que que é O que que é O que que é Ova de salmão Hã 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 Hum 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 Qual O que que é Ova de salmão O que que é Eu não sabia não Os japoneses também São chegado Numa Ova de salmão É Olha só É Caviar Caviar Que é Caríssimo Né Tem até hoje Tem todo aquele Oh Que aí Oh caviar Ah caviar Caro pra caviar Eu não achei Nada naquele trem Sinceramente Sinceramente É O esperma De salmão A ova de salmão Sai tudo Na mesma leva Vai tudo Na mesma leva Ali Eles espreme O peixe E vai tirando Aquele trem É Oh bicho Puro Oh Sinceramente Eu não vi Gosto nenhum Em caviar Não Será que É que trem É escuro É assim Um cinza escuro E tal Passa que trem No Como é que fala No pãozinho Aí você come O pãozinho O pãozinho Tá melhor Do que o próximo Aqui ó A Leila Concorda Caviar É muito Ruim É É muito Ruim O Elder de Itaúna Elder Fala aí Comigo Bom dia Pascoal Eu lembrei De você falando Do negócio aí Eu fui Numa festa Uma vez O cara O colega Me chamou Vamos na festa Da pesada Eu falei Vamos Onde que é Lá no bairro de Lourdes Eu cheguei lá Só tinha pé de galinha Amém Só tinha pé de galinha Na festa O que é isso Gente Precisa ser mais Bem frequentada Gente Aqui ó O Torão Passa lá no Nonô É Lá no Nonô Tem o Muito colágeno Meu filho É um Panelão Desse tamanho De colágeno É Junto com a Caracu Dois ovos De codorna Joga lá dentro Do caneco A pimenta Do Nonô Trembão Danado Nossa Senhor Ai Ai Ô Wagner Costa Picanha Contra filé Quanto tempo Nem lembro o gosto Mais É Ô Pelo menos Ô Murilo Aqui ó João Murilo Pelo menos O pé de galinha Ainda cabe no orçamento Tá É Ainda dá pra comprar O Wagner Mandou Caviar É o caviar Há um tempo atrás Quem é? O Adriano T2 Lá daquelas Bandas Do Goiás Há um tempo atrás Não existia Nem Esses cortes De carne De hoje Só tinha carne De primeira De segunda Não Tinha de terceira Também Tinha de terceira E depois tinha A que Que os restos Que fatiava Tirava Pra fazer Angu De cachorro Você pedia No açougue Carne de primeira Ou carne De segunda É verdade Agora só que Músculo Era carne De terceira Era carne De terceira Músculo Meu filho Músculo Virou Prato chique Hoje em dia Nossa Tem muita coisa Feita com músculo E tal Mas Músculo Já foi O grande Vilão Principalmente Quando você Tinha Que moer A carne Porque naquilo Você moia a carne Na mão Pra moer a carne Na mão Naquela Naquele trem Que moia Aquele Coisa de Como é que fala? De milho também Pra fazer Pamonha Que é esse trem Aí você punha ali Prendia na beirada Da mesa Jogava a carne Ali em cima E empurrando E rodando O troço Aí os nervos Do músculo Não cortava Com aquele Troço lá Aí os nervos Do músculo Ficava Todo um Repuxando No outro Bicho Era um Disco Não Era um cocô Que eu vou te contar A verdade É Por isso que a carne A carne Era mais Mais barata Né Músculo Era barato Que eu sei Que tinha como Moer Depois que o açougue Passou a moer O troço já ficou Mais caro O Eduardo De Bom Jardim Não Fora o papel Que embrulhava A carne Lembra do papel? O açougueiro Embruhava a carne Que jogava Que papel Papel Parecia Uma lona De caminhão Que trem É Era igualzinho Lona De Enlonar Caminhão O papel De coisa Carne Aquele Toco Lá no meio Do açougue Aquela Machadinha Que de vez em quando Ele dava uma molada Na machadinha Ia lá E lascava A machadinha No osso Oh Trem de feio É O Trem O O O Paulo Fraga Até mandou aqui Um Tronco de árvore Com um ferro Para trancar A peça Que ia cortar Ah é Ainda tinha Tinha isso Mas isso era Açougueiro chique Né Que tinha uma peça De ferro Que segurava A carne É a peça Que você ia Meter nela O A machadinha João Murilo É A Leila Tá falando aqui João Murilo Você sentiu ofendido Nada Sentiu ofendido Nada não A mulher dele Que falou Que comia bosta É João Murilo Aqui ó Pode parar É Esses papos ruins Que papo ruim Nada meu filho Que papo ruim Nada É Nós Comia Bosta Mesmo Fazer o que E Quando Sobravam Uns bofe É A gente ainda Punha no Angu de cachorro Mas não era Não era muito comum Não É O Alexandre Bom dia Pra todos Aqui ó Na casa Do pobre Quem come Um pé De galinha Tem que comer O outro Senão A vida Vai se escapar Pra trás Ainda bem Que eu não como Eu não vou ficar Cismado Eu não vou ficar Cismado Eu não como É O Alexandre De jabuticatubas Tem essas coisas Mesmo Só Se você comer Um pé de galinha Vai ter que comer O outro também Se você não comer O outro Você vai Sua vida Vai ficar Ciscando Pra trás É Não Pode não Pode não Pode não Pode não Pode não Pode não Maria da Luz Fala aí Maria da Luz Essa é a festa Da pesada A festa Da pesada É Ah tá É a festa Do outro ali É verdade Viu Pascoal No nosso Só tem coisa boa No Pascoal O pé de galinha Tem bastante colagem Até hoje Eu como O que você está achando O negócio é gostoso demais É bom Colagem de baira conta Tamo junto Pascoalito É bom pra pele Você viu né É muito bom Pra pele É Vai Continua comendo Vai Continua que faz bem Acorda Já que o O assunto vai de bofia A filé Ô Wagner Costa Aqui ó O Tourão Tá contando a história aqui Não vai dar tempo De rodar ela toda não É Que Ele só Até hoje Ele só comeu os bofia Os filé Não participou não É O Os Renegade Da vida Não Renegade Não Os compas Da vida Ele não participou não Mas Das mareia Ele estava dentro É Só Ele não Só pegou os bofi Ele não pegou Os filé não Conta essa história aí Justifica essa história aí É O Marcelo Martins Falou que a primeira vez Que ele comeu pistache Estava numa festa chique Aí ele jogou pistache Na boca Com casca e tudo Ah É O pistache é bom Mas com casca e tudo Não é lá essas coisas mesmo não O Ah O Adriano T2 Há um tempo atrás Existia Ah Ah tá Falando dos cortes Aqui A última frase Só que vai contar É isso aí Pascoal É Só conta histórias Quem viveu É verdade Só tem Tem Ter história E viver Quem não tem história Pra contar Não viveu Meu filho É Viver É ter histórias Pra contar Fala João Murilo Fala João Murilo Sogra Mãe da Maria da Luz Peraí 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 Começa de novo Fala João Murilo Pásco A minha sogra Mãe da Maria da Luz Ela Fazia pé de galinha Mas não tirava a unha não Não É pé de galinha Raiz mesmo E até pedaço de bosta No pé de galinha É É Eu No açougue Quando você compra Pé de galinha Quando você compra O cara Para limpar Eu compro frango No meu caso Eu compro frango Pé de galinha Tá vindo no meio Depois eu dispenso Fala Não Se não der pra dispensar No açougue Levo pra casa Mas lá em casa Eu dispenso Eu jogo fora É Tira o dedinho inteiro Né A ponta do dedo Toda É Da unha ali Tem 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 Corta Aquela Aquela Berolinha Pra fora Ali Do dedo E joga fora Com cutícula E tudo Nem faz Nem faz a cutícula Do pé de galinha Nem faz a cutícula É Meu filho Pássaro Eu não sei Sinceridade Eu não sou chegado em carne Não Não É Só carne de mulher O restante Não gosta Mas Eu lembro Meu pai Chegava com esses pacotão Esse papel grosso Aí Meu pai Custava comprar isso Até que eu não sou Tomado com carne No almoço Na janta Quando ele chegava Com um papel desse Um pacotão Com um papel desse A famosa Linguiça Rebenta A única coisa Que eu comprava Era aquelas Linguinhas Que as toras De linguiça E ele já não tinha Os dentes Comia aquele negócio Balangando na boca De repente Tentava engolir O negócio voltava Era uma briga Opa Hoje Tá morrendo É sério Quantas vezes Eu achei Que meu pai Meu pai vai morrer O negócio voltando Na boca dele Foi ver Que as toras De ninguém Pra achar Que era um morro De um carro Voltei Tomava um Mano Já tá Imbora Nossa mãe É sério Mesmo Eu te contar Carne de mulher Minha mãe lavava Aproveitava O papel Dá pra lavar E aí Às vezes Faltava O famoso papel Engiênico Cortava Aquilo ali Em vários pedacinhos Deixava lá Cortadinho Sem usar É sério Mesmo Renata Mentirou Mas não é Infância Foi bom Foi gostoso Esse papel Esse papel aí Até o Zé Maria Canarim Tá perguntando Aqui Você já usou Aquele papel De açougueiro De embrulhar Coisa no açougue No banheiro Eu nunca Eu nunca usei Eu nunca usei Não Você nunca Não sei Eu acho Que a minha memória Não chega A detalhes Não Mas assim Conscientemente Eu diria Eu diria Que não Não me lembro De ter usado Alguma vez Não Porque aquele troço Ele nem dobrava Né O papel nem dobrava Aquele troço Parecia É um 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 pedaço De metal Negócio Meu Deus do céu Aqui é sete horas Já O tempo O tempo Passou rápido Depois das seis horas Da manhã O tempo Tá voando O problema Do Pascal